Militares do 1º Batalhão fazem hoje uma reunião para discutir a situação dos moradores de rua. Um assunto extremamente importante, né? Nós criticamos tanto, falamos tanto, criticamos a ausência, na verdade, de políticas públicas voltadas para esse nicho de pessoas, por exemplo. Estamos falando isso aqui há muito tempo, é capa dos maiores jornais de Minas Gerais, que é o Jornal Aqui e o Estado de Minas. E por conta disso, obviamente, graças a Deus, as autoridades se mobilizaram e estão reunidos para tratar desse assunto. O repórter Rafael Martins traz mais informações para a gente. É isso mesmo, Rafa, depois de várias denúncias aqui no Alterosa Alerta, agora há uma movimentação sobre esse assunto, é isso? Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Stanley, essa reunião é importante que a população esteja engajada, né? Que a sociedade civil organizada participe. Essa reunião acontece hoje, Stanley, às 19 horas, às 7 horas da noite, na rua Pernambuco, número 70, no centro. Então, é inegável, né, Stanley, que a população de rua tem crescido. A gente observa isso, né? Só andar pela cidade que a gente observa o crescimento da população de rua, de homens e mulheres que fazem das marquises, das calçadas, a sua própria moradia. Então, preocupado com essas questões e atendendo até uma reivindicação nossa aqui no programa Alterosa Alerta, Stanley, o comandante da terceira companhia do primeiro batalhão, o Major Orleans, ele que é o responsável pelos bairros Funcionários, Santa Efigênia e Floresta, decidiu então fazer esse chamamento público para a participação dessa reunião. E foram convidados representantes do Ministério Público, da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar, do Juizado da Infância e da Juventude e representantes da Prefeitura de Belo Horizonte. Além, é claro, como eu disse, de grupos comunitários e associações de bairro, né, para que a gente possa discutir essa realidade que tem crescido dos últimos dois anos para cá, tem crescido de forma assustadora, né, Stanley? Crescido de forma assustadora, ocupados espaços públicos que deveriam ser entregues à comunidade como um todo, porque do jeito que está, Rafael, e aí eu não estou fazendo nenhum discurso de segregação, de separação, do jeito que está, eu peço licença, mas não vou deixar de emitir meu comentário. Do jeito que está, eu não tenho segurança de deixar, por exemplo, meu filho adolescente ir até a biblioteca pública. Eu não tenho segurança para isso. Exatamente. Dizem, Stanley, costumam dizer que o ambiente criado, né, o cenário que é criado pelos moradores de rua, acaba favorecendo a ação de infratores, né, de bandidos que se escondem ali naquele cenário urbano para poder cometer crimes. Então, é importante que se discuta isso sim. Ô, Rafa, então vou fazer uma meia-culpa aqui também, e nem vamos dizer que a população de rua tem histórico de crime. Não é isso que nós estamos dizendo. De forma nenhuma. Não é isso? De forma nenhuma. É o ambiente que é criado, né, o cenário que se forma, o cenário urbano que se forma, é que facilita a ação de infratores que se escondem muito facilmente ali, né. E o que é que impede de um infrator amanhã, ou depois, andar com um cobertor a tiracolo, e depois de cometer o ato infracional dele, o crime dele, ele se joga numa grama daquela e fala que é morador de rua. Exatamente, Stanley. Eu já tive a oportunidade de fazer reportagens, inclusive, vivendo, né, algum dia no meio deles. Sim. Então, eu sei exatamente, eu vivi essa experiência, eu sei que tem bandidos, infratores que se escondem ali pra cometerem, pra venderem droga, pra vender outro tipo de qualquer coisa, né, de produto de roubo. Exato. Então, exatamente isso acontece. A pergunta é, se a política pública, juntamente, capitaneada agora pela polícia, Major Orleans, parabéns pela iniciativa. Mas se as autoridades fizerem uma proposta e for levada até o cidadão que tem histórico de vivência na rua, se ele não aceitar, faça o que com ele, Rafa? Esse é que é o grande desafio. Porque existem comunidades, Rafael, que não autorizam a remoção de forma compulsória de cidadãos de rua para os abrigos. É porque não tem previsão em lei, né? Exato. Então, o meu conselho é que essas organizações não governamentais, esses ativistas, peguem essas pessoas e levem para suas casas. Porque espaço público é para ser utilizado pela sociedade. Seja o maior magnata do mundo ou a pessoa menor assalariada. Exatamente. Mas se eu quiser ir até lá, eu tenho que ter o direito de ir e a minha perspectiva tem que ser de segurança. Isso. Falei? Exatamente. Então, pronto. Rafa, tá tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui. Trabalhando muito, mas tudo bem. A Isabela tá falando comigo que nós temos novas imagens da confusão de torcedores no clássico de sábado. Vamos mostrar agora, Bela? Ô, Rafa, daqui a pouquinho eu mostro pra você aí a prioridade é sua, tá, chefe? Tá combinado, meu amigo. É só me chamar. Vamos lá. Vem comigo, Minas Gerais.